Olá! Neste vídeo vamos falar como será a lua de mel da Fatimagu e do Kerim. Mas antes do vídeo, se você gosta de assistir Fatimagu, se inscreva no canal e ative o sininho. Vamos ao vídeo! Fatimagu e Kerim chegam em casa. Após o casamento, Fatimagu entra no quarto. Kerim se aproxima da Fatimagu, faz carinho na Fatimagu. Vai para abrir o vestido da Fatimagu e começa a chorar. Kerim senta no chão e chora muito e diz, eu sei que você me perdoou, mas eu nunca vou me perdoar. Eu sei que a culpa é minha. Aquela noite, se eu não tivesse te mostrado para eles, se eu não tivesse te segurado, se eu não tivesse te mostrado, Fatimagu, a culpa é minha. Eu disse, olha, olha aquela garota, Kerim bate na própria boca com força e diz, eu que falei Fatimagu, se eu não tivesse te mostrado, se eu não tivesse falado, aquela noite não teria acontecido, a culpa é minha. Fatimagu chora e diz, se eu não tivesse saído de casa naquela noite, se eu não tivesse passado por lá, nada teria acontecido. Tem muitos sinis, você acha que eu não penso nisso tudo, Kerim? Se eu não tivesse ido à festa de noivado, se eu não tivesse cuidado das ovelhas ou se eu não tivesse nascido, Kerim? Kerim diz, você não teve culpa de nada. Fatimagu diz, não há volta para a gente, Kerim. Kerim diz, o que nós passamos não tem nada a ver com você, Fatimagu. Você é a única inocente nessa história. Eu mudei a sua vida, eu segurei você naquela noite. Eu que deveria ter impedido eles quando eles tocaram. Você, Kerim, chora muito. Isso me queima e ignorar o que aconteceu faz eu sentir mais vergonha. Eu sentia medo dessa noite, eu senti medo de fazer você reviver tudo aquilo. Sei que você quer superar, mas falar é mais fácil do que fazer. E eu não consigo esquecer aquela noite. Fatimagu diz, esquece, Kerim. Fatimagu faz carinho no Kerim e diz, se perdoa. Kerim diz, eu não consigo, Fatimagu diz, vamos fazer isso juntos. Kerim chorando, diz, uma noite você disse que queria se livrar disso tudo. Eu também quero que isso acabe. Fatimagu diz, um dia isso vai passar, você vai ver. Kerim diz, vai dormir um pouco. Fatimagu diz, foi bom falar com você, foi como limpar a chaminé. Kerim faz carinho no Fatimagu e diz, eu amo você. Fatimagu diz, eu também te amo muito. Fatimagu faz carinho no Kerim e os dois se beijam. Kerim abraça Fatimagu e tira o vestido de noiva da Fatimagu e Kerim e Fatimagu fazem amor. E esse foi o vídeo da lua de mel da Fatimagu e do Kerim. O que vocês acharam? Escrevam nos comentários. Muito obrigada e fiquem com Deus. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL